Andando sozinho Por essa estrada Eu quero chegar Ao fim da jornada Andando sozinho Por essa estrada Eu quero chegar Aos braços de Jesus Ainda que venha A noite a chegar Não posso parar Ainda que eu não tenha forças Para caminhar Eu quero chegar Andando sozinho Por essa estrada Eu quero chegar Ao fim da jornada Andando sozinho Por essa estrada Eu quero chegar Aos braços de Jesus Porque eu tenho a promessa De um lugar Que reservado Está para mim Busco forças do Espírito Em minha vida Para vencer Os obstáculos Dessa jornada Dessa jornada Andando sozinho Por essa estrada Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar Ao fim da jornada Andando sozinho Por essa estrada Eu quero chegar Eu quero chegar Aos braços de Jesus O Senhor Me respondeu Num momento difícil Da minha vida E me falou Sou o teu Deus Quando tu não tem forças Para andar Sou eu quem te ajudo Pois eu sou o Senhor O Deus de Israel E de Abraão E hoje Ele está aqui E quer te ajudar E fala contigo Não temas Pois sou o teu Deus Estou com você E sou teu abrigo E hoje Ele está aqui E quer te ajudar E fala contigo Não temas Pois sou o teu Deus Estou com você E sou teu amigo Então eu Então eu me alegrei Por ouvir esta voz Em meu coração Em meu coração Estou com você Estou com você E sou teu abrigo E hoje E hoje Ele está aqui E quer te ajudar E fala contigo Não temas Não temas Pois sou o teu Deus Estou com você Estou com você E sou teu abrigo E sou teu abrigo Não temas Pois sou o teu Deus Quando fico a imaginar Quando o homem procura Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada Quando fico a imaginar Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada Volta aos braços Volta aos braços do Senhor Ele está te esperando Com ele tudo vai mudar Quando fico a imaginar Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada O homem é pó Vem o vento e leva pra onde quer Ele voa sem direção Deixa o espírito mudar O teu ser E ele quer te levar Aos braços de Jesus Quando fico a imaginar Quando o homem procura solução Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada Quando fico a imaginar Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada Não é nada Não é nada Quando fico a imaginar Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada Quando fico a imaginar Quando o homem procura solução Não sabe ele que sem Deus Não é nada